E vocês diriam que aquilo é uma nave de sucata Ok, muito bom Debaixo da nave, com um aparelho de soldar Está uma Twi'lek azul Com uma máscara Claramente pelas duas caudas que tem na nuca E de uma rampa que está por baixo da nave Vem um android cinzento A cartar caixas Para dentro da nave Perante isto Perante isto Aliás, acho que a primeira a falar Seria mesmo Lilo Dá um comentário para Anjovis a dizer Oh não Ela não Mas qual é o problema?